Fala nação alvinegra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo em primeira mão. O treinador do Corinthians, Vanderlei Luxemburgo, promete mudanças urgentes para reverter a situação. Quer saber mais? Então fique ligado neste vídeo. Luxemburgo, que estreou no comando do Corinthians na partida contra o Del Valle, afirmou que algo precisa acontecer no clube para mudar o panorama. O técnico vai discutir internamente as mudanças necessárias e não quer falar publicamente sobre isso, mas promete que vai acontecer. Luxemburgo está confiante em seu grupo de jogadores e acredita que, mesmo com o elenco atual, é possível buscar o crescimento. O treinador analisou o desempenho do time na partida contra o Del Valle e destacou que o Corinthians teve muitas finalizações, mas não conseguiu colocar a bola para dentro. Ele reconhece que os gols adversários ocorreram por descuido da equipe, mas ressalta a virtude do adversário em aproveitar as oportunidades. Apesar da derrota, Luxemburgo mantém o foco na Libertadores e acredita que o time ainda pode se classificar, faltando três jogos para o fim da fase de grupos. No entanto, o técnico destaca que é preciso pensar também no compromisso do Brasileirão, que será um jogo em casa contra o Fortaleza. Luxemburgo sabe que as cobranças são naturais no futebol e, especialmente, no Corinthians, um dos clubes mais populares do país. O treinador afirma que é uma grande oportunidade de realizar um grande trabalho novamente e não se intimida com o desafio. Ele destaca a evolução da estrutura do clube nos últimos anos e está confiante em seu elenco para dar as respostas necessárias. E aí, amigos, gostaram das novidades? Luxemburgo promete mudanças no Corinthians e acredita que é possível reverter a situação. Será que ele vai conseguir? Só o tempo dirá, mas fique de olho nas próximas partidas do Timão. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. E até o próximo vídeo!